Fala, guerreiro! Tudo tranquilo? Aqui o Tenente Thiago Henrique e esse vídeo é pra você que serviu as Forças Armadas através do Serviço Militar Obrigatório e por algum motivo, por alguma experiência que você teve lá, não gostou muito do que você viu, mas de repente você passou só um ano ou dois anos e aí você tá se perguntando será que é você feliz em uma carreira militar? Será que é o caso fazer um concurso militar? Será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Vamos falar um pouco sobre isso. Então já chega dando um like aqui no vídeo, tá? Porque esse vídeo é uma das perguntas que eu recebo com grande frequência no meu Instagram, principalmente, né? Jovens que serviram nas Forças Armadas através do Serviço Militar Obrigatório e por algum motivo ou outro eles não gostaram, né? E aí eles ficam com essa dúvida. Pô, eu não gostei lá de ser recruta, né? Eu servi na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, enfim. E eu não gostei, não curti aquilo. Será que é o caso fazer um concurso militar? E é importante que você entenda o seguinte, cara, é importantíssimo que você entenda que a formação militar, independente se é na escola de formação militar, se é no quartel, no seu serviço militar obrigatório, é uma coisa desconfortável, tá? Então não espere que a sua formação militar seja algo agradável. Não é. É algo realmente onde você vai ter muitos momentos de desconforto, momentos esses que vão gerar estresse na sua vida. E é através desse estresse que você vai se desenvolver como pessoa, vai se desenvolver como militar. Então esse é o primeiro ponto, tá? Dificilmente alguém vai gostar do serviço militar obrigatório, vai gostar de uma formação militar, tá? Por quê? Porque a formação é feita para estressar você. Porque é sob estresse que você melhora, que você progride, tá? Então sempre pensa nisso, tá? Se você gostou de um campo que você fez, de uma formação militar, enfim, tá errado. Não é feito para gostar, é feito para você se desenvolver como pessoa. Eu não gostei de fazer o curso de Guerra na Selva, tá? Eu não estava lá felizão da vida. Mas o que acontece? Eu gostei de ter concluído o curso, porque aquele curso me causou muito sofrimento, me causou muitos momentos de desconforto, me causou diversos momentos onde eu pensei em ir embora, entretanto eu não desisti e isso fez com que eu saísse do curso de uma forma melhor, um homem melhor do que eu entrei, tá? Mas eu não gostei, eu não estava me sentindo confortável durante o curso de Guerra na Selva, tá? Então esse é o primeiro ponto. Uma segunda coisa importante também é que a formação de um soldado, ela é totalmente diferente da formação de um sargento ou de um oficial, tá? Então os sargentos, os oficiais, eles são formados para serem líderes. Então a formação desses militares é uma formação muito mais complexa, tá? A formação do oficial, a gente costuma brincar, né, que o oficial ele tem que entender de tudo um pouco. Então ele conhece, ele tem um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. Em contrapartida, o sargento ele é formado para ser especialista em alguma coisa, tá? Um oficial normalmente ele é formado para ser um generalista. De qualquer forma, tanto a formação na SPSEX, na ESA, na EA, são formações muito mais complexas, onde o militar ele vai ter tanto acesso à formação militar, né, de atividades militares e tudo mais, quanto à formação acadêmica, a formação técnica, teórica, prática, tá? Então é importante que você entenda isso. A formação na AMAM, por exemplo, ela é uma formação que dura cinco anos, são cinco anos de formação. Um ano na SPSEX, quatro anos na AMAM, na Academia Militar das Agulhas Negras. Então é uma formação muito mais complexa, é uma formação onde o exército dispõe de muito mais recursos. Então, por exemplo, se você serviu em um batalhão, às vezes o batalhão não tinha dinheiro, né, não estava com dinheiro para fazer uma determinada atividade, a reduzir o número de tiros que o militar ia dar, né, existe isso, né, O nosso exército não é um exército riquíssimo, tá? Então nós não somos um país aí riquíssimo. Então nós, muitas vezes, os quartéis, eles têm que diminuir os seus gastos com algumas coisas. E na formação, o exército, ele dá prioridade, ele dá prioridade nos seus orçamentos para as escolas de formação. Então o material que os instrutores têm para instruir os seus cadetes, os seus alunos, é muito mais, é numa quantidade, numa qualidade muito maior. Isso promove o quê? Faz com que os cadetes, os alunos, eles têm instruções completas, eles têm instruções mais complexas, instruções com nível de detalhamento maior, tá? Então eu digo o seguinte, cara, não é porque você não gostou da formação como soldado, né, como atirador de tiro de guerra, enfim, que você não vai gostar da carreira militar, tá? Não tem como, não tem muito como a gente saber se você vai gostar ou não antes de você estar lá. Porque muita gente acha que vai gostar, Ah, eu nunca vou pedir desligamento. E aí quando chega lá, o cara pede desligamento por um motivo ou outro, tá? Então o fato é o seguinte, que não é porque você não gostou de ser um recruta que você não vai gostar de ser um cadete, um aluno, tá? Então tira isso da sua cabeça. Eu, se fosse você, cara, se você tem idade para fazer concurso militar, é uma oportunidade ímpar na sua vida. Por quê? Porque você, no caso da ESA, por exemplo, em dois anos você tem diploma de nível superior, nível tecnólogo, né? Aman, em cinco anos você tem dois, né? Um diploma que vale por dois, né? Você vai ter bacharel em ciências militares e bacharel em administração. Em cinco anos, tá? Vai se formar em uma das academias militares mais respeitadas do mundo. Vai ter cedo na sua vida uma instabilidade financeira, uma instabilidade ali que vai permitir que você traga uma boa parada de vida para a sua família, um bom salário, plano de saúde das Forças Armadas. Então tudo isso, todas essas coisas, né? Que eu estou falando para vocês, esses benefícios, me trazem a certeza de que se eu voltasse lá atrás e tivesse de novo 16, 17, 18 anos, eu estudaria de novo para o concurso da SpaceX. Porque foi realmente entrar na SpaceX, foi algo que mudou a minha vida, tá? Então fica aí esse bisu para você. Não é porque você não gostou de serviço militar obrigatório que você não vai gostar de uma formação militar. Fechou? Não esquece de curtir o vídeo, ó. Deixe sua dúvida e seu comentário aqui abaixo, que eu sempre olho para fazer novos vídeos para vocês. Beleza? Fé na missão. Até a próxima.